Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra você que é nosso internauta e nosso seguidor. Hoje nós vamos entrevistar uma das autoridades, ele é pré-candidato a vereador de nossa cidade. Ele quer representar você, quer representar a mim, quer representar toda a comunidade. Vamos conversar com ele, Dalcy, o Pivete! Ele que é muito procurado por toda a mídia, é muito difícil, foi muito complicado, mas enfim conseguimos conversar com ele. Pivete, Pivete, olha o movimentozinho, Pivete. Estou sabendo que você é pré-candidato pra vereador, é verdade? É verdade. E aí, se você ganhar pra vereador, o que você vai fazer pra população? É muito trabalho, muito serviço e muita cachaça pra nós beber. Você bebe cachaça? Não. É verdade que você vai liberar pra todo mundo? Todo mundo. Hum, boiola. Eita, Pivete! Me diga aqui outra coisa aqui, Pivete. Se constitucionalmente você sabe dizer certa a verdade e a palavra correta que eu vou responder agora? Diego, a minha palavra é... Compar remédio pra valiação, remédio pra todo mundo. Nesse momento, gente, o nosso pré-candidato, ele está emocionadíssimo, porque esse sim vai fazer o bem para o povo, o bem para a população. Olha só, ele está emocionado, está emocionado. Está emocionado. Está chorando meio de verdade, né, Pivete? Tem pros olhos aí, Pivete, tu também vai ficar me emocionando. Vai. Nosso pré-candidato, ele é muito inteligente e com certeza o seu estudo é um alto grau, hein? Ô, Dalsi, Pivete, Pirretinho, Pirretinho. É o Pirretinho. Pirretinho, qual o seu grau de escola de popularidade? Rapaz, eu vim faculdade, Pivete. Esse é o nosso candidato, vamos votar no homem. Cachaça não vai faltar, menino, pra população inteira. Pode votar em mim que você não perde não, você vai reganhar. Que eu concorra aqui, você fala inglês também. Ele é realmente, ele é estudado, ele tem faculdade mesmo. Galera, eu estou saindo daqui, estou indo embora. Tchau, tchau, um grande abraço. Espero que vocês curtem esse vídeo e ele vai deixar então agora um discurso pra vocês. Faça o seu discurso aí. Os amigos agora, o Pirretinho vem do peixe. Manda saúde pra ele. Pra mim é dele. E pra hoje. Cadê? Eu prometo dar uma caixa de caixada pra todo garrote que joga em mim. Quero agradecer a todo mundo. Com felicidade e tchau. Nós estivemos hoje então com ele, o Dalcio, o Pirretinho, pré-candidato a vereador de Sobral. E a gente aí na nossa fanpage e no nosso Instagram. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti